Em Sidney, o momento presta-se ao recolhimento após o drama ocorrido no Café Lint, que deixou a Austrália em estado de choque. Os australianos depositaram centenas de ramos de flores frente ao estabelecimento, onde provavelmente será construído um memorial. O pai do jovem proprietário do café, uma das duas vítimas, recorda o seu gesto de coragem ao tentar desarmar o agressor. Só tenho uma coisa para dizer, o meu filho tinha um amor enorme e uma coragem imensurável. Segundo o relato dos reféns, o atacante estava inquieto e começou a separar as pessoas em grupos. Foi neste instante que Johnson percebeu a urgência de agir. A sua tentativa para neutralizar o agressor armado custou-lhe a vida e precipitou a operação de resgate, um gesto que terá evitado um banho de sangue.